E com os olhos vermelhos eu me espelho, estou vendo Minha infância é mal, saudade, foi os melhores tempos Mas eu odeio essa fase, todos hoje estão com você Por interesse e maldade, você ergue alguém Mas os infelizes quer ganhar por cima a vantagem Mó sacanagem, não quero falsidade Só quero olhar no olho do povo e ver a sinceridade A verdade que falta nessa cidade sem hipocrisia Como as crianças brincam com pureza, sem maldade, sem malícia É só curtir na vida, não nos ensina Mas a gente pega esse exemplo, é pra pôr em dia Mas não, hoje o povo sofre com a sua depressão De tanta ilusão e se afunda sozinho na depressão Fora do mundo real, ficando bem anormal e perdendo a noção Nessas horas o verdadeiro aparece É pra estender as mãos pra te tirar desse chão Yow, yow, yow Na rua quando cê anda que cola um velho irmão Não toca na sua mão, mas olhando para o chão E é lamentável, no passado era eu e ele de verdade Junto e lado a lado e hoje evita sair Até um par que ele deixa de curtir Como as pessoas mudam, deixam de ser felizes Parece que tira o sonho, o encanto de suas raízes E a planta, depois que perde, cresce Só que infelizes, isso é fato Revoltado, quero que o encante volte para cada um Que sonhava alto e no embalo Volta todo o tempo bom, só existe no nosso passado E a vida é curta e quem nisso percebeu Foi quem muito já viveu E notou que o tempo ele perdeu E o tempo passa O passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado Sem ao menos fazer nada E o tempo passa O passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado Sem ao menos fazer nada E o tempo passa O passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado Sem ao menos fazer nada Nessa levada Matando essa charada Nos erros que cometemos É pra aprendermos de uma forma indesejada Mas isso é positivo e eu sei que eu não sou louco Quem aprende com os erros é pra não errar de novo Quantos caminhos, quantas opções que nos aparecem Tudo tem seu erro mais pesado que nisso Não é só se perde, mas fortalece sem fim Colhendo do futuro da ilusão que agora faz mal pra mim A vida é bem assim, não adianta ficar de mimimi Tem que aturar e ser homem até o fim Tem que aturar e ser homem até o fim E ser homem até o fim E o tempo passa, o passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado sem ao menos fazer nada E o tempo passa, o passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado sem ao menos fazer nada E o tempo passa, o passado apaga O tempo é perdido e descartado Mas você aí sentado sem ao menos fazer nada Sem ao menos fazer nada Cauã dos Santos, com DJ Couti Mendes Representando a família FNV Transcrição e Legendas Pedro Negri